A autarquia de Água de Sarandí diz que não tem como fazer esse serviço porque quem fez tudo é o bairro. Então é de responsabilidade de quem construiu o bairro. E estão jogando todo o esgoto de um bairro. Olha, eu passei mais ou menos uns dois meses lá no bairro. Acho que tem mais de 200 casas construídas ali. Eu acredito que tem no bairro. Pra você saber onde é esse bairro. Pega ali o contorno do sul, a Avenida da Caimiranda, lá embaixo, no Cidade de Alta 2, você pega a direita, desce, passa a pontezinha ali. Não tem aquele bairro lá? É aquele mesmo bairro que falaram assim que ia ter Wi-Fi, que ia ter isso, que ia ter aquilo. Que ia ser um bairro ecológico. Um bairro ecológico que joga todo o esgoto dentro do rio. É isso mesmo? Vamos ver a reportagem e depois eu quero a sua opinião. Pra mim, eles estão sujando o rio. Pra você, você vai responder no meu WhatsApp. Estão sujando o rio. Você acha que é crime ambiental? Você pode mandar... O que você acha? Fala só salsicha. Manda um não aí. Não, não, não. Eles não estão fazendo nada de errado, não. Não, eles estão fazendo. Eles estão sujando o rio. Manda um sim. Agora, você acha que isso aí é um crime ambiental? Coloca lá, crime. Que eu quero saber a sua opinião. Mas eu quero que você assista a reportagem primeiro. O bairro é de Sarandi. Vamos lá? Mais uma denúncia? Coloca a reportagem no ar. Vale, jogando a rede de esgoto dentro do rio. Debaixo da ponte. Uma vergonha pra Maringal. Eco Vale. Tá? Jogando a rede de esgoto. O vídeo feito por um morador de Sarandi revela uma denúncia grave. E a nossa equipe foi ao local pra apurar. Pra chegar até o local, nós precisamos passar dentro dessa mata, debaixo daquela ponte, subindo, acompanhando o leito do rio. Vocês vão acompanhar tudo com a gente. Vamos lá? Só toma cuidado aqui, hein, Rafael? Porque é um barranco aqui bem alto. Ele vai vir filmando. Então tem que tomar cuidado aqui na hora de descer, ó. Vamos lá, gente. Aqui a gente já chega na beira do rio aqui, ó. E nós vamos ter que descer essa parte de concreto aqui pra chegar no rio. Vamos lá? Só pra vocês terem noção do que a gente faz pra apurar as denúncias. Olha, o rio tá bem cheio. Rapaz. Escorregadio. Mas vamos lá. Vamos lá, que a gente vai ter que subir agora o leito do rio, ó. Depois de subir o leito do rio, a gente consegue chegar no local. Onde os moradores nos falaram que está sendo feito esse descarte aí, ó. Um líquido bem escuro, como a gente consegue ver na água ali, inclusive com espuma. E um mau cheiro aqui, gente, muito forte. Cheiro muito forte. A gente não pode afirmar que é esgoto, porque não dá pra saber. Mas o cheiro que a gente sente aqui é de esgoto mesmo. Um cheiro insuportável, inclusive. E a água fica assim, ó. O dia inteiro. Escorrendo aí dentro do rio. Alguns moradores que não quiseram gravar entrevista nos contaram que esse líquido escuro é lançado dia e noite no rio. Em alguns horários, o volume de resíduos é bem maior. O mau cheiro, então, nem se fala. Vamos atrás das autoridades para entender o que está acontecendo nessa região de Sarandi. O diretor da Autaquia Municipal de Água e Esgoto, que é responsável pelo assunto, disse que a construtora que fez o bairro Eco Valley se comprometeu com a antiga gestão, que iria fazer a coleta de esgoto. A empresa instalou essa espécie de caixa e, diariamente, um caminhão deveria fazer a coleta, o que não está acontecendo há algum tempo. Ainda, segundo o diretor, a construtora teria feito o pior, uma ligação clandestina de esgoto no local, para lançar o resíduo no rio. Como que deveria funcionar essa central aqui, que foi instalada pela construtora? Isso, como não existe aqui o emissário nesse jardim, o certo era o que? A construtora jogar aqui dentro desse reservatório que você vê nas imagens e daqui retirar através de caminhões e levar a destinar o destino certo. Mas isso não vem acontecendo faz muito tempo, a empresa não vem agindo com esse compromisso. O que a gente viu ali, parece que fizeram uma ligação clandestina que joga lá na rede pluvial, é isso? Isso, ele ali solta um cano de 100, ele cai lá naquela galeria e na galeria, eventualmente, vai para o rio. Isso é uma coisa que ninguém aceita, né? Vamos mostrar lá, então? Dá para a gente caminhar até lá? Vamos lá. Porque ali, ó, dá para ver certinho o cano ali, ó. Aquele cano não deveria existir, segundo o diretor aqui da autarquia. O que a empresa fez? A empresa fez uma ligação, que seria clandestina, né? Sim, essa aí estava tampada, eu que descobri ela, entendeu? Era tampada e ele joga aqui, ó, onde você vê nas imagens. Ele aqui vai para a galeria de água e, obviamente, está descendo no destino totalmente errado. O Rafael vai mostrar ali para a gente, então, olha aí, ó. O esgoto, quando enche aquela caixa maior, ela entra aí nessa galeria pluvial e aí daqui vai lá para o rio. Isso, isso. Isso aqui era tudo tampado. Eu que descobriu e achei essa gambiarra que eles fizeram. O diretor da autarquia disse ainda que o caso já foi denunciado ao Ministério Público pela antiga gestão. Recentemente, o descarte irregular de esgoto foi levado mais uma vez para a promotoria de Sarandí. Mas a resposta ainda não veio. As vendas de terrenos em cinco loteamentos da mesma construtora em Sarandí foram bloqueadas pela Prefeitura, para evitar que o problema aumente. A gente passou para os meios que tem que tomar as providências, que é o Ministério Público, né? Porque a gente já tem cinco bairros na cidade de Sarandí que estão bloqueados por esse mesmo problema. Não existe a possibilidade de vender nenhum lote com esse serviço que está feito aqui. Então tem cinco bairros. E agora esse aqui já tem quase 200 casas e está dessa maneira. A gente pede aí para o Ministério Público adequar as pessoas que infelizmente fez esse serviço e tomar a devida providência porque nós temos que dar um destino a esse rei de esgoto. Não podemos continuar dessa maneira. Enquanto ninguém toma uma atitude, a água suja continua sendo lançada no rio. Os moradores dizem que o bairro, que na época foi vendido como bem planejado, é problema em cima de problema. Nós se sentimos abandonados. Falta água. O mato está muito alto, dá para vocês verem. A gente dá umas seis e meia, sete horas. Todo mundo fica com medo de descer, porque é muito escuro. A gente está sem solução. A gente não tem para quem reclamar. Assim que você sai do Ecovalle e entra naquela avenida principal, você já vê o esgoto escorrendo. Tem dias que está com mau cheiro até. Aí a gente liga reclamando e espera que vem resolver, mas demora. Nojento, né? Muito nojento. Está aí, a denúncia é gravíssima. O Biriba, que é o chefe da autarquia de água, ele foi lá para explicar como é que é. Vocês entenderam? Tem cerca de 200 casas do bairro. Aquela caixa ali seria para ser limpada todos os dias, não está sendo limpada. Fizeram uma ligação clandestina do cano, que jogam ali na galeria pluvial. E da galeria pluvial cai lá dentro do rio, que foi onde o Fábio entrou no rio, lá na frente, para a frente da ponte ali, para mostrar. Está vendo aí? Aquele canão branco ali, joga na galeria pluvial. Esse cano aí, ele tira ali todo o esgoto, que vai enchendo. O esgoto entra no cano, eles jogam na galeria pluvial e estão jogando todo o esgoto do bairro dentro do rio. Deixa eu ler a nota de retorno das autoridades, que quando a gente faz uma denúncia, a gente tem que procurar todas as autoridades para saber o que eles têm para falar. E depois eu quero saber a sua opinião.